Ó, dependendo do vocabulário que for falado aqui, eu vou cortar anatório e os dois saem. Fala a mutaria. Cadê, ó, vamos falar, homofobia, magia, vou cortar a moda, hein. Na moral, vai, vai, vai. Quem começa, quem começa? Fala oi, tô indo tu, meu mano. Fala oi. Vai, derruba oi. É assim, dependendo do vocabulário, dependendo do vocabulário. Eu mato os dois otários, mas tá ligado, eu chego mandando no fim, pois eu expulso os dois otários daqui. Essa é a minha quebrada, mas vocês podem ganhar, mas eu vou ganhador e vocês vão ter que batalhar. Então deixa eu falar, minha voz está meio rouca, mas tá ligado, mano, esse é o processo, boca a boca. Agora eu vou cantando, eu entendo fora, parceiro, eu chego na batalha e vou quem chora. Agora eu vou falando, esse é o proceder, parceiro, eu vou chegando agora, mas você vai perder. Agora eu vou falando, não vai pagar. Vou, 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 vou. Então cala a boca, deixa atacar o Dudu é nisso, porque você falou, mas as suas falas eu nem quero ouvir. Eu acho incrível, é o desnível da terra, porque aqui você tá no nível que você erra. Então você é só continuar a sessão, aí o Dudu vai tomar essa espantação. Batalha contra esses caras, até você, jo. Esse aqui é o rato, mas vejo que o oito comeu todo queijo. Batalha contra esse caras, mas eu vou queijo para você. Batalha contra esse caras, você será muito ruim, bagulho é muito doido na pesquema. Bagulho é muito cruzado, hoje eu vou ter desigualdão. Agora eu vou chegando, meu verso aqui representa Vai ser, você chegou agora e você se inventa Agora eu vou falando, agora eu vou contando Vai ser, você quer falar mais cedo Então, só liga só que essa anima dispara Ele comeu todo o queijo, comeu Tudo rimando, cê sabe que é um absurdo Ele tá com o clipe da latinha na orelha Ele bebeu o conteúdo Oito queijos Oito queijos Agora você iria mais quatro vezes Voltei de novo, vocês pediram bis, ele biscoito Achei que era quatro fômagos, mas a vaca tem oito Pouco em pouco no F, e agora sei que você vai ser lá Falou do 2F, mas você se perdeu Acho que a porta é quatro queijo e dois ternas, acho que é seu E hoje é com gosto de morte, tá sua Bagulho é doido e a verdade é crua Se liga meu parceiro, faça a minha e você tá da sua Deixa eu falar como é que é parceiro Bagulho é doido, meu parceiro Eu faço aqui, eu sou cristaneiro É isso, mano, cê não deu É 2F, é 2S, vocês assistiram Agora eu vou mandar o primeiro outro caso Mas eu chego aqui agora e você já foi de novo, sabe? Agora eu vou mandar o primeiro Mas eu vou mandar o primeiro agora e o primeiro Vai vender F1, F2 de formiga e tal O F2 ele comeu muito porque tava na lariga Deixa eu te falar, é fome de conhecimento Eu vou chegar o Dudu e botar a cara no cimento Só que você perdeu É o F1, F2 e você se fudeu Falta um ovo, então para pra calcular Era formiga, o açúcar já não tava mais lá FURA! Pois vou... Se infelizmente Dudu se defender Do seu parceiro Passamaco Amor ou açúcar, não, eu botei no pote de sal Cê não sabe É, nem sai onde falha F1, F2, duas formigas, hoje eu vou te enganar Vocês estão gostando né gente, vocês estão felizes